O nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Encismar sozinho à noite, mais prazer em um encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Estamos com o Jainé Suárez Costa, ela é de Brasil, e acaba de dar um conversatório com uma série de públicos aqui na feria sobre um panorama sobre a literatura brasileira. Como estás? Bem-vindo a esta terceira feria internacional do livro. Muito obrigado por me convidar a falar um pouco da minha cultura literária do Brasil. Para começar, tu estás já em Arequipa, 9 meses, 8 meses. Sim, estou em Arequipa há 9 meses. Estou trabalhando aqui e dando clases de língua portuguesa, uma especialidade em minha formação acadêmica no Brasil. E também, em paralelo, me imagino que estás algumas leções sobre a literatura desse país, não? Sim, eu trabalho muito com a literatura brasileira, minhas clases, porque é uma forma dos alunos aprender melhor a língua, a estrutura da língua, e também aprender um pouco da literatura, de os escritores mais importantes, das escolas literárias, de tudo. Agora, dentro do conversatório que dizias, mencionaste que a literatura brasileira não é igual a a peruana, por exemplo, dizias que não é igual a a maneira de escrever de Mario Vargas Llosa, o primeiro Nobel de Literatura de Perú. Sim, porque cada país tem seus escritores, sua raiz, não? O Brasil, como foi poblado por portugueses, e mais, acho que 9 ou 10 nacionais, se criou de um modo distinto. É como se fosse um, como Mario Vargas Llosa, tem amor a Requimã, os escritores têm amor ao Brasil. Então, é por isso que falam que escreve distinto. São características distintas, mas, mesmo vivendo na mesma época, na contemporaneidade, são, é bastante distinto. Mario Vargas é, poxa, sem palavras para descrever, e nós temos outros, temos outros escritores de grandes nomes também, como, por exemplo, Paulo Coelho. Então, se tu lees uma obra de Paulo Coelho e uma obra de Mario Vargas, vai ver a diferença de sentimentos que se põe, de características próprias. Cada escritor tem seu modo de escrever. Isto é certo, não? Agora, não sei se podíamos considerar um problema dentro da literatura brasileira. Dizias que quando um escritor brasileiro se vai à Europa, como que le miram com um... Têm um conceito muito diferente, não? Sim. É um conceito melhorativo. Porque, por mais que o Brasil esteja desenvolvido, ainda segue algo prejuízo. Que miram o Brasil, só conhecem o Brasil por Rio de Janeiro e o Carnaval. Mas temos tantas outras culturas que os europeus, que os asiáticos, que mesmo países aqui de Latinoamérica não conhecem o Brasil. A literatura é uma. Toda a exportação do Brasil, a expressão artística, só é samba e carnaval. Então, há uma imagem melhorativa para nós ainda. Mas, no, na realidade, não é assim, não? Porque também não é assim. Não, 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 não. Brasil, a literatura brasileira é riquíssima, de informação, de cultura, e só através da leitura de obras brasileiras que se pode compreender mais a cultura. Porque é impossível mas precisar de saber o que se passa no Brasil para compreender. Essa é a cultura brasileira. Qual é a evolução, mais ou menos, da literatura brasileira? Decías que inició com um apego a religião, não? Sim. Inicialmente. Sim. A literatura brasileira iniciou com o apego à religião e também com a descrição de tudo o que se passava. Em 1500, as obras se falavam de Deus, tentavam catequizar aos indios. Com o passar do tempo, isso se mudou muito. Há épocas em que se renegava a Deus, como a oposição entre teologismo e antropofobismo. antropofobismo. Ah, me confundo. Perdão. E... Então, há esses dois pesos. O Deus existe, está aí, mas não creemos em Ele. Então, esse apego à religião se queda mais leve ao passar da das escolas literárias. mas o Brasil em questão é muito religioso. A grande parte da população é católica, a outra parte é evangélica. Então, é um país que ainda se chama Deus. para os que estão vendo, não sei se nos podiam mencionar algum nome de escritores brasileiros e a gente que nos está vendo busque suas obras, não? Sim. Ah... Machado de Assis, que é o principal. Ah... temos o Brasiliano Ramos, que já faz parte do modernismo. Temos Raquel Queiroz, Cecília Meirelles, outros... Álvaro Azevedo. São... são escritores de distintas escolas literárias, literárias, mas que têm obras fantásticas. Para terminar, me gustaría que, não sei se nos podes ler um poema em português. Em português? Sim, o poema que... Tengo aqui. Canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontrem eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que eu não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Este é um poema de Gonçalves Dias. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você.